Juliana, você sabe que você é tudo para mim, sabe que eu te amo e quero viver junto com você para sempre, se Deus quiser. Rafael, eu espero que a gente fique sempre junto, como a gente sempre foi durante esses oito anos de namoro, amigo, companheiro, que possamos envelhecer juntos, sempre dessa forma que o nosso namoro sempre foi. E que você continue, sempre assim, que não mude, que eu gosto muito de você, amo muito você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. So just forget about the world where you're tonight. I'm coming for you. I'm coming for you. Cause all I need It's a beauty and a beat Who can make my life contente It's all about you When the music makes you move Baby, do it like you do Yeah, body rock I wanna see your body rock Body rock I wanna see your body rock Cause all I need Is a beauty and a beat Who can make my life complete It's all about you When the music makes you move Baby, do it like you do Yeah It's all about you Yeah It's all about you It's all about you Yeah